Que legal a brincadeira De fazer no corpo sons de uma banda inteira Que legal a brincadeira Tenho um pandeiro bem em cada mão E se eu encaixo o ouvido no peito de alguém Ouço contrabaixo do seu coração E se eu pisar bem forte só pra ver qual é Tira o som do bumbum da sola do pé Que legal a brincadeira De fazer no corpo sons de uma banda inteira Que legal a brincadeira Aqui na garganta sem eu perceber Tem as cordas vocais e é super demais A guitarra vibra dentro de você Que legal a brincadeira De fazer no corpo sons de uma banda inteira Que legal a brincadeira Sentiu faltar da flauta Só assobiar E toda brincadeira Que legal a brincadeira Recomeçar Olá, crianças! Sou a professora Luciana Ferreira E na nossa atividade de hoje Iremos conhecer instrumentos diferentes Para fazer música Será um violão? Uma bateria? Uma flauta? Não! Será o nosso corpo Vocês sabiam que o nosso corpo produz sons? Agora vamos descobrir Quais são os sons do nosso corpo Vou colocar o som Vamos ouvir? E aí? Quem de casa sabe que som é esse? Este som é quando estamos felizes Alegres É o som da risada Vamos ouvir? Vamos ouvir de novo E aí? Descobriram, crianças? Este é o som Que o nosso corpo faz Quando estamos chorando Quando estamos tristes Quando estamos com dor Choramos também de emoção Não é verdade? De repente, umas gotinhas Descem dos nossos olhos E isso que acontece Quando estamos chorando Quem aí de casa descobriu? Este som É o som que faz Quando estamos Correndo Quando estamos Andando Quando estamos Pulando Batendo os pés no chão Vamos ouvir outro? Quando você canta Seu corpo emite som Você pode cantar E dançar Cantar E tocar um instrumento musical Olha que legal Ou até mesmo cantar e produzir sons, batendo palmas ou estalando os dedos. Que isso? Tá parecendo um porquinho, hein? É um ronco. Este som algumas pessoas fazem quando estão dormindo. É o som de roncar. Vamos ver o próximo. Tocindo. Este é o som que fazemos quando estamos tocindo. Este é o som que fazemos quando estamos espirrando. Ninguém quer espirrar, né? Agora, neste momento, ninguém quer ficar espirrando. E aí, crianças? Acertaram os sons? Como está legal a nossa brincadeira. Agora, vou continuar. Só que eu vou fazer os sons e vocês terão que adivinhar, hein? Preste atenção na professora Luciana. Que som é este? Hã? Som de quê? Ah, agora está fácil. É o som que a nossa boca produz quando... Jogamos beijo. E esse? Aquela hora que a gente está cansado, vai deitar. E o som, quando fazemos esse som, quando estamos com sono. É o som de bocejar. Com a boca também, podemos fazer barulho de bolinhas de sabão. Quem gosta de bolinhas de sabão? Assoviar. Estalar a língua. Olha que barulhinho diferente, ó. Com a boca aberta. Agora, com a boca fechada. Encher a bochecha de ar. Quando enchemos a boca de ar e apertamos, produz um som. Vamos ver quais sons podemos fazer com as nossas mãos. Bater as mãos com as duas mãos abertas, ó. Depois, podemos fechar uma. Olha como o som fica diferente. Viram? Com a mão aberta. E agora, com a mão fechada. Podemos estalar os dedos. Também, esfregar as mãos, ó. E faltou fazer um gesto. Colocar a mão no ouvido. A ausência de som caracteriza o silêncio. Quando o papai, a mamãe ou o irmãozinho estão dormindo, temos que fazer silêncio, ó. Não tem som. Mas quer dizer que tem que ficarmos em silêncio. E agora, que já descobrimos que o nosso corpo produz sons, vamos cantar uma música. E o instrumento será a nossa mão. E os nossos dedos. Vamos começar devagar. Depois, vamos fazer mais rápido. E em seguida, será sem cantar. Vamos fazer só os gestos. Vamos começar? Um, dois, três e... Chá! Agora vai ser mais rápido. Vamos lá! Agora, sem cantar. Só os gestos. E aí, conseguiram fazer? Agora, vamos brincar com os sons da boca. Vamos lá! Vocês já aprenderam que a nossa boca emite muitos sons. O beijo, o bocejar. Então, vamos começar. Com a minha boca vou fazendo sons. Façam bem juntos comigo. Com a minha boca vou fazendo sons. Vou começar com beijinho. Com a minha boca vou fazendo sons. Vou apertar a bochecha. Com a minha boca vou fazendo sons. Vou estalando a língua. Agora, todos os sons vamos fazer juntos. Vamos jogar o beijinho. Que tal fazermos agora um batuque bem legal? Vamos lá? Podemos fazer o batuque e cantar várias músicas utilizando o nosso corpo. Agora, nós vamos cantar a música do sapo. Vamos lá? Não lava o pé. Não lava porque não quer. Ele mora lá na lagoa, não lava o pé, porque não quer mais. Que chulé! Vamos de novo? O sapo não lava o pé, não lava porque não quer. Ele mora lá na lagoa, não lava o pé, porque não quer mais. Que chulé! Agora que as crianças já conhecem o som do corpo, que o corpo produz sons, podem brincar à vontade de fazer música e usar os instrumentos que estão no próprio corpo. Foi muito legal a nossa brincadeira. E agora eu vou me despedir. Tchau, 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 até logo, amiguinho. Tchau, 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 até logo, amiguinho. Foi bom te ver, encontrar você. Tchau, tchau, tchau. Até a próxima vez. Até a próxima vez. E não se esqueça de acessar as atividades da plataforma SMEDGV, apontando a câmera do celular para a imagem que aparece no canto da tela. Se inscreva no canal do YouTube. Tchau.